Desde 26 de outubro de 1863, quando organizaram o futebol, não houve nada parecido com o que aconteceu ontem e que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos. Já já eu dou a minha manchete, que já está no nosso blog aqui na TNT Esportes, no nosso portal, é a maior cisão da história do futebol mundial. É o maior movimento de todos os tempos, não tem nada parecido em lugar algum. É a maior cisão da história do futebol mundial e a pior decisão da história do futebol mundial. É, a gente... O apresentador hoje é que vai ter trabalho, André. Normalmente eu gosto de apresentar os outros lados, né? Enquanto os três comentários eventualmente vão para um lado só, eu tenho aqui a minha obrigação... Liga para o Ricardinho. É, eu tenho aqui a minha obrigação... Ricardinho, com certeza, vai ser... De fazer um contraponto, de apresentar, assim, de repente, visões diferentes. Isso é o que eu vou tentar fazer aqui. Eu sei que eu vou ser xingado, sei que a galera vai... Eu vou tentar te ajudar. Eu vou tentar te ajudar. E, assim, tudo bem, André? Bom dia para você. Pego de surpresa, talvez a gente tenha sido pelo time agora, a discussão sobre a criação de uma Superliga, ela já não é nova, né? Bom dia, André. Eu fui pego de surpresa, Luizinho, bom dia, bom dia a todos. Eu fui pego de surpresa com o nível de... Onde eles já estão. Onde eles já estão. Porque a ideia, né? Ela já existia e tal. Agora, eles já meteram no papel, né? Algo um pouco mais do que uma ideia. Eles já foram muito adiante, eu acho. Então, que cara, o que está acontecendo, jovem? Assim, porque... Não, 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 mas aí depois você fala. Peraí, peraí. O que está no papel, o que está no papel, uma criança de 15 anos faria, né? Não, não, não. A criação de uma liga de clubes de futebol, ela é algo muito impactante. A liga está criada. É isso que eu estou falando, está no papel. Tem uma coisa, tem uma coisa que chama atenção. Já ter 3 bilhões de... 4 bilhões de dólares do JP Morgan. Isso chama atenção. Agora, o site lá, a criança faria também, né? Não, não, não. Não estou falando de site. Nem citei site, nem sabia que tinha site. Estou falando do nível que eles estão. Os níveis que eles estão. Eles já estão num nível muito avançado para o que eu esperava. Porque, assim, e aí eu vou tentar te ajudar, Luizinho. Porque, assim, saiu pela culatra, eu acho, tá? Será? Eu acho, eu acho. Porque, assim, a reação, ela foi muito negativa dos próprios torcedores. Eu acho que nem eles esperavam uma reação tão ruim quanto essa proposta deles. Eu quero entender o que está por trás disso. Então, assim, porque não tem santo na história, tá? Não tem santo. Não tem santo. Não adianta olhar... Nunca tem. De qualquer lado. Inclusive, de todos os lados. Não adianta olhar agora e falar assim, a UEFA está protegendo os clubes pequenos para que não tenha um desvirtuamento do que foi o futebol. O Mauro Betting estava na criação da Liga Inglesa, quando eles criaram... Não a Premier. Ah, bom. Isso que eu ia falar. A Premier é a Liga. Lá atrás, o Mauro Betting, ele estava no avião que o Charles Miller trouxe a bola, no navio que o Charles Miller trouxe a primeira bola. Eu estava no 3 bis. Isso. E a criação... No 14, não. No 3 bis, eu estava. A criação do Campeonato Paulista e tal. Então, assim... Não tem santo. A UEFA não é santa. A FIFA, muito menos. Cada um está olhando para a sua busanfa, tá? Só que esses times, eles imaginaram que a busanfa deles era maior do que a dos outros, muito. E não é assim. E não é assim. E a reação pública, ela foi muito forte. A reação do futebol foi muito forte. Um exemplo, inclusive, para muitos atletas aqui que não se posicionam... Agora há pouco eu estava vendo o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, deu uma declaração. Agora há pouco, falando isso, fere o nosso futebol que está intimamente ligado com o nosso país, com as comunidades, com os grupos de torcedores. Lá muito mais ainda do que aqui, porque lá são clubes de bairro ainda, né? Que evidentemente tomaram grandes proporções, mas que vivem em torno daquela comunidade, ao redor dos estádios. Aqui é um pouquinho diferente. Mas, cara, as reações, elas foram péssimas, como tinham que ser. Eu só queria entender, e vai chegar a hora que nós vamos entender. É grana? Evidente que é grana a parada que está por trás. Mas, da onde veio a ideia de já meter no papel, de dar esse checkmate agora? Já tiveram conversas para se elevar a remuneração desses times e não aceitaram? O que aconteceu nos bastidores para chegar nesse ponto ontem, já de anunciar a bagaça? Porque certeza que aconteceu alguma coisa. Certeza que alguma coisa aconteceu. Mas, não tem santo na história. A gente tinha hoje, né? Tem hoje, né? Tinha uma reunião marcada para realmente determinar os rumos da Liga dos Campeões de Europa daqui para frente. Já foi confirmado. Então, e esse anúncio no dia de ontem, ele vem muito provavelmente para justamente contrapor o que iria ser debatido nessa reunião. O Superchat está liberado e a galera está vendo aí na tela os escudos dos times que são hoje os fundadores dessa Superliga. Os três da Itália, os três maiores da Itália, Milan, Juventus e Internazionale. Os três maiores da Espanha, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. E o Big Six da Inglaterra com o Liverpool, Tottenham, Manchester City, Chelsea, Manchester United e Arsenal. Esse é o time que compõe nesse momento, ou esse é o grupo que compõe nesse momento a Superliga Europeia. A galera está já mandando o Superchat por aqui, eu quero ler algumas e aí a gente vai para as nossas manchetes também. Caio Henrique, ele disse que eu acho que a UEFA vai abrir as pernas se os clubes derem bufunfo. Infelizmente, se não, as ligas nacionais e as copas vão acabar se cumprindo o que estão ameaçando, né? Olha o déficit de Barça, quem não aceitaria? Uma das justificativas foi justamente também a questão da pandemia, o quanto que isso acabou fazendo com que as economias desses grandes clubes ficassem prejudicadas. E como o Vitor já lembrou, um banco gigantesco, mundial, com um aporte de 4 bilhões de dólares, de euros, para garantir toda a execução desse novo projeto. O Rafael Senna, bom dia, saudades André. O que vocês acham que aconteceria se esse movimento fosse aqui em relação a Comebol? Pois os brasileiros são assaltados nas competições, está aí mandando a mensagem o Rafael Senna. Eu acho que a gente não tem, a gente tem grandes clubes aqui, mas a gente não tem uma distância tão grande desses clubes grandes aqui para os demais. Essa é a impressão que eu tenho. É, mas na verdade, assim, na verdade, Luiz, o André falou assim, ah, o que está por trás? O que está por trás é o seguinte, você tem, há algum tempo, esses clubes reclamando com a UEFA e sempre dando basicamente três, um tripé de razões. A primeira, que você joga poucos jogos, perfeito? Então, você tem poucos jogos, hoje um time para ser campeão da Champions joga 13 vezes. O segundo, que joga jogos muito desinteressantes. Você pega o grupo hoje, o grupo dessa temporada de Barça, Juventus, Ferenc, Varos e Dinamo de Kiev. O Barça e Juventus foram dois jogaços, atraindo, Cristiano, Messi e tudo mais. E aí você jogou quatro jogos, dois contra Ferenc e Varos e dois contra Dinamo de Kiev. Sempre reclamavam disso. E reclamavam também de grana. A UEFA hoje divide 2 bilhões de euros para os 32 clubes em cada edição. Os clubes queriam pelo menos a metade. Queriam pelo menos ficar perto de dobrar. Então, essas eram as reclamações que eles historicamente faziam. E nesse formato que anunciaram hoje, essas três reclamações, elas estavam elucidadas. Primeiro, para ser campeão da Champions no formato novo, você jogaria 17 ou 19 vezes. Certo? Você teria na primeira fase 10 jogos e você teria muito mais jogos entre o pessoal da Elite, por exemplo. E aí, então, já matou o primeiro ponto, sobe de 13 para 17 ou 19, matou o segundo ponto, que você passaria a ter mais enfrentamentos entre os principais. E segundo os especialistas, você subiria os direitos, o valor entre 2,5 e 3 bilhões de euros. Você venderia isso por mais 2,5 ou 3 bilhões. E aí, diante disso, os clubes acabaram mostrando o real interesse dele. O que os clubes querem? Eles querem falar assim, Uefa, você cuida da parte esportiva? Você cuida de ver estádio, de ver regulamento, de fazer sorteio, de escalar árbitro? E nós, clubes, esses clubes que estão aí, vamos cuidar da parte comercial. Todo o dinheiro que a competição gerar, quem vai definir é a gente. Nós vamos definir onde investir, vamos definir qual a distribuição do dinheiro, se vai ser prêmio, se vai ser... Então, isso que foi feito. A Uefa chegou e falou, peraí, 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 peraí. Dar a parte comercial para vocês, nós não vamos dar. Nós podemos até aumentar, não vamos dar. E aí, a razão é essa. Os clubes não aceitaram a Uefa dizer que não daria a parte comercial. Só para trazer um exemplo, no Campeonato Brasileiro, funciona assim. A CBF faz toda a parte esportiva. A CBF define tabela, escala árbitro, faz tudo o que tem que fazer. E quem cuida da parte comercial são os clubes. Os clubes brasileiros vendem para as TVs. Tanto é que, da última vez, houve clube que vendeu para uma TV e houve clube que vendeu para outra TV. Então, esse é o cenário. O que gerou foi isso. A Uefa falou, não entregaremos a parte comercial na mão de vocês. Tá bom, mas só para deixar claro, Luizinho. Essa parte eu já sabia. O que eu estou falando que eu quero entender os bastidores é por que anunciaram ontem, sendo que hoje a Uefa iria anunciar a nova Champions. O que eu quero falar de bastidores é esse timing. Por que que ontem o negócio foi anunciado que está no papel? Que passo foi esse que eles deram ontem e não hoje esperando? O que aconteceu nos bastidores em termos de negociação? Para que ontem eles dessem esse passo que foi um passo arriscado e que saiu pela patra. Para que ontem eles dessem esse passo?